Música 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 Eu sou o presidente, o Deni Roberto, vice-presidente, tipo família Eu sou o presidente, o Deni Roberto, vice-presidente, tipo família Hã? Uma galopilipina Páco, páco Mais vincelho E a nossa vida Um presidente Leti do Oprete Diz que o presidente Diz que o bando de lento Um presidente Diz que o presidente Diz que o presidente Diz que o presidente Um presidente Diz que o presidente Minirem Pina, pato como pacto Algo em princípio vai para a vida Que diga-nou Que diga-nou Já se liga e sal Porque tem o como Minirem Pina, pato como pacto Algo em princípio vai para a vida Presidente, tenho ido para o Presidente Digo pra mim língua, anjo-presidente Rene Robredo, vice-presidente Digo pra mim, minhas cois Digo pra mim língua, anjo-presidente Rene Robredo, vice-presidente Digo pra mim, minhas cois Digo pra mim língua Bum bom Marcos, inda e xara Bago Filipinas, bago muka Bum bom Marcos, inda e xara Bago Filipinas, bago muka PAGO FILIPINAS PAGO FILIPINAS PAGO FILIPINAS ULTOVUO Btb, what's up? Here we go